Estamos de volta! E aí, galera? Estão gostando do conteúdo? Como eu mencionei, vocês podem deixar mensagens para a gente, fazer perguntas. A gente está acessando a plataforma e a gente consegue olhar as perguntas e também fazer as perguntas para os nossos entrevistados, para o pessoal que estava no palco. Então, manda o link para as pessoas, façam com que as pessoas assistam cada vez mais esse conteúdo todo. É gratuito e vocês têm acesso a pessoas extremamente bacanas, de conteúdo rico, passando informação e a experiência. E eu agora estou aqui com a Tami Marcato e o Oliver Cuniham. Oliver Cuniham. Gente, são nomes extremamente importantes, é muito bacana. E eles são da Lipe. A Lipe é uma área de negócios da KPMG, que tem um trabalho muito bacana, um fomento muito bacana de growth no mercado. Vocês fazem estudos muito interessantes também, cada vez mais se aprofundando nesses estudos. E vocês comentaram, fizeram um palco agora pela manhã, onde vocês falaram sobre como crescer negócios de forma sustentável. E a minha primeira pergunta para vocês é, como crescer negócios de forma sustentável? Que eu acredito que esse seja um desafio para a maioria das empresas, tanto grande quanto pequena, tornar isso num formato cíclico, de uma forma realmente sustentável. O tão quanto isso é verdade, de ser sustentável ou não. Eu acho que é importante a gente entender o contexto no qual essa frase talvez tenha o seu impacto mais profundo. Especialmente no espaço digital e com a conversa de marketing digital, os números que foram alocados para esse investimento são substanciais. O problema é que o pessoal começou a aprender que estava comprando receita. Estava gastando meu investimento para tomar minha receita proporcional. E normalmente isso é um para um, ou seja, eu não estava tendo crescimento real. Eu estava apenas ciclando dinheiro. Então a lógica do Smart Growth, de crescer de forma sustentável, que a gente vem trazendo agora, especialmente para o momento que o mundo de investimentos vive agora, a gente vê uma retração para aquela coisa de crescer a qualquer custo. Eu quero crescer de forma que eu possa mostrar que eu gero caixa, que eu tenho um negócio viável, que o produto que eu estou levando ao mercado ou o problema que eu estou resolvendo, de fato, encontrar eco. Então a forma de você fazer isso é você começar a entender de onde veio o seu cliente, por que ele conectou com você, por que você o converteu, como você faz ele ficar na sua base, como você faz ele falar bem de você. E aqui tem uma lógica de marketing que é muito diferente do que era o marketing clássico, que era onde eu falava de forma super aberta para todo mundo, uma campanha generalizada. Aqui eu faço com que o meu investimento de marketing seja muito mais preciso e está transformando o marketing em uma ciência muito datificada e muito mais parecida com a engenharia do que só o elemento corporativo. E eu falo só o elemento corporativo porque é claro que o elemento corporativo permanece, mas não é só isso. E eu acho que é também importante trazer, se a gente está pensando isso sobre a perspectiva de pequenas e médias empresas, a gente fica olhando, a pequena fala assim, putz, eu não consigo chegar lá na grande, eu não consigo ter o investimento da grande, como é que eu faço essa parte da competição? E aqui é importante a gente entender esse sustentável. Como o Oliver trouxe, a importância de você entender quem é teu cliente, faz com que essa relação de você ser pequena ou média, normalmente seja uma vantagem, por que você está muito mais próximo dessa relação. Então, quanto mais você conseguir transformar essa proximidade em valor, mais vantagem você tem daquelas grandes que tem que colocar rios de dinheiro para chegar naquela distância que você tem do teu cliente. Então, é uma oportunidade, quando a gente vê esse smart growth, da gente utilizar de estratégias, mesmo eu sendo pequena, mesmo eu sendo média, de qual que é a relação, qual que é o meu diferencial dentro do meu engajamento com esse cliente e como é que eu consigo converter isso ao longo do tempo. Isso que vocês mencionaram é uma coisa muito interessante. Quando você olha para esse processo todo, o que vocês consideram que seja o pilar principal dessa relação dentro da empresa para explorar isso nessas estratégias como um todo? Como a gente trouxe na palestra, a quantidade de sites comerciais no Brasil que hoje usam o Google Analytics não passa de 5%. O que significa que se eu estou tentando vender e eu não tenho alguma coisa como o Analytics associado, eu literalmente não sei com quem eu estou trabalhando. Talvez depois que ele fechou o meu produto, aí eu tenho o cadastro interno. Mas se ele passou por mim e eu não, de certa forma, conectei quem ele é, eu não sei nem com quem eu estou falando. Então, a base, eu acho que a base de tudo que a gente está falando é, primeiro, conseguir ter a datificação do teu funil. Eu acho que esse é o princípio, é o suficiente, nem de perto. A partir daí você começa a trabalhar, mas se você não tiver essa parte, daí você não passa. E eu acho que esse ponto, a gente voltando a essa parte de datificação e aqui entendendo os negócios, a grande maioria dos negócios tiveram que migrar para o digital, talvez até nem tinham essa estratégia do digital, mas daí veio a pandemia e aquela relação que eu tinha, aquele meu diferencial de estar cara a cara, aquele negócio do tipo assim, putz, eu tenho um negócio de bairro, ou eu tenho algumas franquias, como é que eu me relaciono com isso se eu perdi essa relação? Então, muita gente migrou para o digital, mas ele migrou sem atualizar essa estratégia do digital. Por isso que a gente vê esse número que a gente identificou na pesquisa, que apesar de todo mundo entender a importância dessa datificação, é mais difícil e talvez um pouquinho mais complexo de trazer isso para a realidade. Porque eu tenho medo, porque eu não sei se é caro, eu não sei quais as ferramentas que eu preciso utilizar. Então, é importante para trazer esse engajamento, o que o teu cliente está buscando, entender o que é que gera essa atratividade, não só na sua loja, não só no seu serviço, mas também o que é que ele está olhando, qual é a dor que ele está sentindo e como você consegue conectar com essa dor e trazer essa oferta da melhor forma possível, no tempo que ele está precisando, seja num canal físico ou seja num canal digital, que agora é a nova tendência, principalmente acelerada pela pandemia. E isso que você está mencionando é muito pelas pesquisas. O encontro desses elementos ou desses indicadores vem de trocas, vem de conversas com os clientes, de entendimento das dores. É nesse sentido que as empresas precisam buscar para começar a fazer esse fomento desse entendimento, certo? Eu acho que entender o que o digital é, e eu acho que muitos falam muito do macro e esquecem do talvez mais fundamental. Quando você cria um canal digital ou um produto digital ou qualquer tipo de mecanismo de contato digital, o teu cliente está falando com você 24 horas por dia. Toda vez que ele usa o que você faz e manuseia aquilo de alguma forma, ele está te dando sinais do que ele gosta e do que ele não gosta. Então, é muito mais do que pesquisas, e é claro que isso é parte da equação, é você montar a competência dentro da sua organização de saber ler os sinais que ele está te dando. porque ele está te dando. E isso é de graça. Só que a gente fica chocado quantos ainda não fizeram o básico de se preparar para receber e ouvir o cliente que está se comportando digitalmente. Nesse contexto que vocês estão mencionando, olhando um pouquinho para o digital, hoje, principalmente as pequenas e médias empresas, elas seguem muito uma tendência do que está acontecendo. Está todo mundo nas redes sociais, então eu também preciso estar nas redes sociais. Como que vocês visualizam essa estrutura, pensando em growth, nessa questão de crescimento, não só no digital, de certa forma, mas como construir uma comunidade nessa intenção? Porque isso que você menciona, Oliver, eu acredito que esteja muito próximo do que pode acontecer. Se eu estou nas redes sociais, eu tenho um formato de leitura mais passivo, mas ao mesmo tempo eu consigo visualizar muitas coisas no próprio site, analytics. Mas quando a gente vai para uma estrutura de entender realmente o cliente, de estar próximo dele, eu começo a criar aí um outro fomento que eu posso chamar isso muito mais de uma comunidade? Como que a gente envolve isso e não fica tão preso a esse digital em si, mas ao mesmo tempo ganha essa força? Eu acho que esse é o digital, mas o que... Está todo mundo falando em dados, nós mesmos falamos em datificação. Só que nós temos leis e até barreiras éticas que estão estabelecidas. Então a primeira pergunta que eu te faço é por que alguém te daria os seus dados? E as pessoas vão te dar os dados quando você oferecer algo em troca. Por que as comunidades funcionam muito bem? As pessoas participam de comunidade por interesse real. Eu realmente me interesso por assunto A ou B. Então, para mim faz sentido, é natural para mim ceder as minhas informações para poder participar, para poder receber contato, para ficar atualizado, para receber ofertas. Então, cria-se um ambiente dedicado a determinados temas. Então, primeiro, a relação de interesse, de troca de informação, está estabelecida. A segunda coisa que a gente sabe, eu acho que vale a pena mencionar, talvez poucos entendam o tamanho da importância da variável personalização. O que determina o sucesso online ou até híbrido é ser capaz de personalizar. Coisa que a gente não... Era muito difícil fazer num ambiente só analógico. Só que... Então, você... E para personalizar, eu faço isso com interesses. Então, a comunidade também tem esse poder de fazer algo específico para você ou pelo menos para algo que te interesse muito. Então, não apenas está estabelecida a relação de por que fazer a troca de dados, porque você voluntariaria os seus dados, que já é patrimônio seu, mas também te deixa pronto para receber uma oferta que para você nada mais é do que pô, lógico que eu quero. Eu estou aqui porque eu gosto disso. Então, cria esse ambiente, primeiro, pronto para a troca de dados e dois, pronto para consumo. Então, as comunidades... Mas é difícil, é uma obra de amor. É o que eu estava te dizendo. Você vai gastar dinheiro para montar a comunidade, mas honestamente, o que faz uma comunidade crescer é tempo, é qualidade de informação, é experiência que a pessoa, o membro vai ter. Então, é um bicho... E uma coisa que a gente aprendeu a trabalhar com ecossistemas, quando você está em uma comunidade, é uma relação de troca. Você não pode entrar e só querer tirar. Você tem que dar. E aí você começa essa relação de amor. Então, cria esses ambientes que são interessantíssimos para operar. E eu acho que é importante reforçar o que o Oliver trouxe dessa relação de troca e quando a gente olha para a personalização, porque é onde dentro de marketing ou dentro de growth a gente acaba falando dos brand lovers. Então, são pessoas que se engajam com o que você está ofertando, que se reconhecem. Então, aquilo vai muito mais do que o teu produto. Ele vai do teu propósito. O que você está vivendo? E quando a gente vê essas campanhas ou essas coisas que viralizam, aqui a gente destoa. Não é necessariamente a campanha que investiu o maior valor. É aquela que conectou mais com as pessoas que ela está falando. Então, quais são as estratégias que eu posso fazer? Tipo assim, a mensagem, o quanto mais transparente, o quanto mais real. Hoje em dia, a gente tem um público que quer engajar. E daí, esse engajamento não vai ser só limitado à tua capacidade de continuar engajando. As próprias pessoas vão querer ser divulgadores e disseminadores da sua marca. Por quê? Porque encontram a verdade naquela comunicação. Por isso, da preocupação e da dificuldade de ter uma relação de engajamento personalizado. porque a gente viveu, principalmente na primeira virada dos marketings digitais, aquele e-mail massificado olha só minhas campanhas. E daí, ao invés da gente colocar alguém que fala assim, pô, que legal ele está falando comigo, é, não, eu sou mais um dentro do pool de comunicação que ele está fazendo. Então, principalmente para as pequenas e médias, para combater as grandes, é, quais são as estratégias que eu posso trazer? Como é que eu falo assim, eu estou falando com você? Hoje, a gente tem grandes casos de pequenas empresas que começaram, fizeram uma assinatura e hoje tem grandes comunidades de pessoas que divulgam. Por quê? Porque o propósito está claro, o que eu estou fazendo, qual é o meu tamanho e conseguem crescer através disso. Pegando um gancho nisso que você está mencionando, olhando realmente para as pequenas e médias, as empresas, porque eu acredito que seja um público muito bacana que participa aqui com a gente do Digitalks também e a gente usa muito da referência das grandes para levar para as pequenas. Quando a gente vê o comportamento, de certa forma, dessas pequenas e médias, olhando, como eu mencionei, a gente vai muito na moda de fazer o que todo mundo está fazendo e a gente, muitas vezes, olha e fala, poxa, esse dinheiro não precisava ter sido investido aqui, poderia ter investido de outra forma ou, ao mesmo tempo, quando você pega uma empresa recente, pequena, que está entrando agora no mercado e se inserindo no digital, é caro, de certa forma, para ela fazer esse investimento, porque tem site, tem isso, tem aquilo, tem algumas coisas ali que envolvem o digital que ela precisa conectar para criar uma rede de comunicação mais integrada. E eu vejo muito que muitas vezes elas fazem esses investimentos de uma forma errada que aí vira um custo, não vira realmente um investimento estratégico para eles. Quais caminhos vocês entendam que seriam interessantes de abordar perante esse contexto para ajudar esses pequenos e médios a conseguir ingressar nesse universo todo fazendo uma boa estratégia e, ao mesmo tempo, tendo competitividade perante os médios ou até mesmo um grande, vamos assim dizer. Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que a resposta do grande ela não necessariamente é a resposta para o pequeno e para o médio. É quebrar essa ideia de, tipo assim, porque o grande está fazendo é o que funciona. Às vezes, o pequeno e médio quando olha para cima fala assim, cara, está dando muito certo. Mas quando a gente começa a olhar indicadores, quando a gente começa a olhar o que está fazendo, na verdade, eles têm mais problemas ou até tantos problemas quanto o pequeno e médio. Por quê? Porque a escala como é feito, às vezes você tem várias ferramentas, mas são todas subutilizadas. Então, a primeira coisa que o pequeno e o médio é, tipo assim, quais são as atividades que eu vou fazer e como é que eu vou trazer valor a partir disso daí? Então, tem várias ferramentas disponíveis que você consegue iniciar gratuitamente, você consegue testar o efeito no teu cliente. O mais importante aqui é a mensagem e transformar isso em valor. Então, essa criação dos pequenos e dos médios, eu acho que talvez a melhor forma de resumir isso seja, como é que a gente consegue entender o que os grandes estão buscando sobre a perspectiva de posicionamento e falar qual que dentro desse posicionamento é o meu nicho e como é que eu vou gerar valor para que ele me reconheça como o player aceitável e daí você transforma a comunicação. Muitas vezes não é olhar para fora e sim olhar para dentro e aí do dentro a gente consegue entender o que filtra ali de certa forma. Acho que é uma mensagem importante aqui. Um dos principais efeitos que a tecnologia digital traz é uma equalização. O que eu quero dizer com isso? Ela não é tão cara quanto era com a tecnologia proprietária. Ela é uma ordem de grandeza às vezes duas menor. Fora que os modelos de assinatura popularizaram o acesso. Então assim nunca foi um momento tão bom para a pequena e para a média usar a tecnologia digital para ser muito maior do que talvez os recursos financeiros dela. Eu acho que a barreira não é econômica. A barreira é a mesma que você mencionou. Por que ele fez a escolha errada? Porque faltava um pouco de conhecimento. Eu acho que essa é a grande barreira. saber um pouco mais do porquê que eu quero o que está disponível e como eu posso alavancar. Não é trivial. Mas a média e a pequena que conseguir fazer isso ela encontra recursos open source grátis trial tem startups que nasceram só usando versão free para depois começar a gastar. É um momento espetacular para a gente ver os pequenos que para mim são grandes heróis os grandes empreendedores desse país de trazerem problemas que eles estão resolvendo escalar isso de forma muito maior do que o seu dinheiro necessariamente perde. Eu acho que é um momento muito, muito excitante que a gente vive hoje. Para fechar você falou uma coisa que eu queria fazer pegar o gancho nessa questão que você menciona de muitas vezes não precisa fazer grandes investimentos e pode pegar ferramentas gratuitas. Certo? Para esse pequeno e médio até qual momento ele pode trabalhar de uma forma desintegrada vamos assim dizer para depois virar e falar não, a partir de agora eu preciso virar uma chave e realmente pensar de uma forma mais potencializada porque senão nesse primeiro momento ele está atendendo uma necessidade dele ali de dar um start e colocar o pé no digital e se mostrar no digital num posicionamento. Onde que você entende que pode ser uma maturidade dessa falar assim não, aqui é um deadline para eu realmente pensar de uma forma maior? Só para a gente de repente ter um parâmetro para quem está nos assistindo. Honestamente eu acho que o quanto antes melhor mas o mais importante é começar. É um aprendizado que todo mundo vai ter que ter e assim a gente fala muito em cicatrizes a gente apanhou muito quando a gente começou a mergulhar de cabeça no mundo digital tem realidades que são muito próprias e não conectam com o que a gente vinha antes por isso se fala muito em desaprender em reaprender então o importante é começar se você tem um problema atuário de vendas uma área um problema atuário operacional vai lá e resolve aquele problema você vai ver que rapidamente ele vai começar a ramificar ele vai te mostrar bom aqui está resolvido mas pô ele me mostrou uma outra coisa ou ele me potencializou o uso do dado por uma outra coisa e você vai desempacotando mas eu sugiro pensar sistemicamente o quanto antes eu acho para concluir nessa linha quando a gente olha para o universo de startups e o universo de startups nos ensina muito essa talvez vamos chamar aqui competição entre o pequeno e o grande e o universo de startups ele fala que eu quero ter o tamanho de um grande mas eu não quero ter as amarras de um grande então eu acho que essa é a grande vantagem do ponto do Oliver então é onde é que eu deveria parar enquanto estiver funcionando segue em frente você não deveria mudar porque o propósito é gerar valor não é sobre chegar em algum será que eu me dei bem quando eu tiver um departamento de 30 pessoas não, você se deu bem quando estiver convertendo e você estiver falando do teu cliente o teu cliente estava feliz o teu negócio está gerando engajamento às vezes com tecnologia você pode ter um departamento de 3 pessoas e você está fazendo tão mais do que um corporate com um departamento de 30 então esse balanço de até onde ele é muito sobre até onde funciona e daí sim a gente descobre onde é que por que parou de funcionar e qual é meu próximo aprendizado gente eu fiz perguntas a mais aqui com vocês porque o papo estava super bacana nosso tempo é super curtinho gostaria de estar trocando várias outras ideias que a gente tem várias outras perguntas até pelo todo do know-how de vocês como empresa que é muito bacana eu agradeço vocês estarem aqui no evento com a gente Oliver, Tami obrigada mais uma vez espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo todo e vocês que estão nos assistindo fique a tarde toda por aí que tem mais coisas vindo tchau tchau tchau